Olha, tem uma coisinha na minha vida que eu sou uma pessoa um pouco, como eu posso explicar? Um pouquinho, um pouquinho assim ó, um pouquinho, um pouquinho, daqui em competitiva, tá? E por que que eu tô falando isso? Bom, basicamente, o meu amigo Nicholas, ele começou a jogar Anime Fighting e ele acabou me passando. Isso, pra mim, não é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque eu, basicamente, sou um pouquinho competitivo, né? E eu tinha deixado o Anime Fight um pouco de lado, porque eu estava propriamente focando apenas no Anime Fighters. Então agora a gente tá aqui pra poder mudar um pouco essa história, tá ligado? E outra coisa, ele falou pra mim que ele não consegue derrotar o Freeza, né? Que ele tem uma missão ali pra poder derrotar o Freeza. Então, mano, como nós é diferente, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo derrotar esse Freeza aí e dar uma gastadinha nele, porque ele não consegue. Mas enquanto o Freeza ali, ele não quer aparecer, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentando upar essas outras coisas, porque, por exemplo, eu tenho que upar durabilidade aqui. Eu vou upar aqui no chão mesmo. Nossa, mas aí pra pegar ali é meio rajado, né, mano? Acho que vale a pena a gente já ir pra onde é o Freeza, né? Que daí a gente já pega e derrota ele. Deixa eu pegar aqui o papo. O Freeza, mano, ele deve ser Dragon Ball aqui, né, mano? Não, pera. Isso aqui, eu não sei onde é o Freeza, tá? Aqui eu sei que ele não é. Deixa o Kaku aqui também, não. Ah, ele é aqui, ó. Vambora. Vambora. Nossa, aqui leva 85. Eu já derrotei o demônio lá das mãos, né? Eu já derrotei também o blindado. Já derrotei também o mamaco. E vamos ver, né? O Freeza vai... Será que é dentro desse vulcão? Eu, inclusive, nunca tinha vindo nessa ilha, mano. Pera, onde que é o coiso? Ah, é um pouquinho pra direita, aqui pra baixo. É aqui, né? Tá, tá indo pro lugar certo. Daqui a pouco ele aparece aí. Cadê... Freeza! Por que você matou o Kuririn? Pera, o que que é isso aqui? Ah, é o Janus. Eita. Ah, tá. Aqui é pra eu poder treinar coisa. Não, não, não. Volta. Cadê o Freeza? Ah! Nossa, ele é cento e pouco. Pera aí. Já vamos ativar aqui os... Os Saiyajins, né, mano? E vamos lá, né? Já vou... Tá. Pera aí. Aqui pra minha espada. Ah, e fiz caquinha. Não, não tem problema. Ali é bom que eu fique ali. Tá, deixa eu desviar. Nossa, mano. Nossa. Calma aí, Freeza. Opa! Porcaria é essa, parça? Tá, deixa eu correr aqui. E tomar um pouco de cuidado. Hum... Aqui eu perdi meu ataque, hein, mano. Tá, voou. Jogou o Tigrinho. Tá. Vem aqui dar uma foiçada nele. Ele vai jogar esse ataque aqui em mim. Beleza. Eu já vou aqui. Já rodo. Dá pra ficar aqui no meio. Que não vai acontecer nada. 73 já... Ai, tomei. Nossa, desviei ainda no último segundo. Vem cá, Freezão. Tá. Ah, errei. Então eu tomei um ataque de besta, né, mano? É, outro ataque que eu tomei de besta. Tá, vamos desviar aqui. Beleza. Cara, difícil de desviar dele, tá? Aqui dá um tempo pra eu dar uma respirada. Peraí, corre. Dá o dashzinho. Cara, todos os bosses, só a gente acabar utilizando a cabeça pra poder batalhar, mano. Que dá pra, tipo, ir suave. Tá, agora corre. Aí, quando aparece a bolha, aí você dá o dash. Aí ele vai cair lá no meio. Girou. Correu. Começou a usar os ataques. Você dá um pouco de corridinha, né? Aqui ele vai usar o ataque dele. Opa, corre um pouco. Cresceu o dashzão. Agora a gente joga o Tigrinho lá. Beleza, safe. Esse aqui a gente corre um pouco e desvia. Tá, deu os dois ataques. Aqui, corremos. Tá, safe do beiço. Beleza, aqui corre. Volta. Pegamos a respiração de novo. Joga o Tigrinho lá. E, Frieza. Lido como um livro, hein, papai? Errou aqui, corre um pouco. Dash. Esse ataque dele é meio lento. Então dá pra até fugir de... Nossa. Oi, esse aqui é novo? Esse aqui eu não conhecia, não? Peraí, Frieza. Tá, aqui a gente pode jogar... Ai. Ai, balançou a tela, mano. Tá, beleza. Tirou um dano legal. Eu nem sei quanto de energia eu tô. Tá, ele vai usar o ataque em mim. Dá cheio. Só jogar o Tigrinho lá. Tá, esse aqui desviou. Aí aqui. Tá, beleza. Pegou, né? Pegou. Mec, mec, mec. Cinco mil de vida. Mano, eu acho que o papo reto não pegou não, véi. Tá. Taquei fogo. Tá, tá safe. Tá, pegou. Derrotadinho, Nicolas. Oxi. Ele me atacou mesmo morto. Ha, ó. Papai desenrola. Não foi tão bom assim, mas pelo menos eu derrotei. Tá, agora a paradinha aqui vai ser o seguinte, mano. Eu já vou pra um outro lugar procurar algumas coisas, tá ligado? Tá, tá. Ó, o negócio é o seguinte. Agora a gente vai fazer a paradinha um pouco diferente. É, eu derrotei o Frieza ali, mas foi só pra ver, tipo, como eu ia me sair na batalha. Gostei bastante. Acho que eu tô batalhando legalzinho, pelo menos contra os bosses. Mas agora, tipo, a realidade é o seguinte. Eu preciso upar durabilidade e upar chakra, né? E se eu for ver aqui a questão... Cara, eu sempre me confundo ainda com esse negócio. É aqui. O meu chakra é menor do que a minha durabilidade. Então acho que é melhor a gente upar o meu chakra aí primeiro. E pra upar chakra, vamos fazer o seguinte. Deixa eu já desativar as outras coisas aqui. E daí a gente deixa só o chakra aqui mostrando pra gente ver onde que a gente ia. Tem um milhão aqui. Mas eu acho que não tem de 10 milhões, por exemplo. Chakra, chakra. 15 milhões. Pô, eu tenho 12, mano. Pô, papo reto. Eu vou deixar aqui, tipo, até farmar um pouquinho mais pra eu poder farmar lá. Então eu vou deixar farmando o meu chakra. Que daí já vai dar uma ajudada. E outra coisa, mano. Eu tenho que ser esperto? Ah, deixa eu ver aqui. Eu já tenho pedra suficiente. Ah, eu não tenho pedra suficiente pra... É, deixar o Rengoku shine. Depois eu vou pegar e vou fazer isso aí, mano. Porque, tipo, eu acho que vai dar uma ajudada. Vamos ali upar o nosso chakra. E vamos deixar ele aqui. Mas o que tem que ser feito é aqui? É aqui, vambora. Bom, e vamos lá, né? Entregar a missão mais uma vez. E agora a gente conseguiu o Haki do Conquistador. Ah, interessante. Interessante. Isso aqui é coisa boa, né, mano? Coisa boa demais. Tá, ele pediu pra eu pegar 10 milhões de pontos em espada. Mas o que eu quero ver, na real, é o meu Haki do Conquistador. Tá no F. Caramba. Muito doido isso daí, hein? Ah, o demônio tá ali. Ah, mas eu não vou atrás dele, não, mano. Não vou... Não vou atrás de nada, não. Eu não vou... Não vou ficar perdendo tempo com as missões. Bom, agora eu tenho que upar a espada, né? Mas isso aí, tipo... É, aqui tá um pouco moiado. Bom, mas a gente dá um jeito. O legal da espada é que é o mais tranquilo de você conseguir upar, né? Só que qual que é o maior problema de você upar a espada? É que você precisa, tipo, de outra... De, tipo, ganhar... Fazer a missão pra ganhar outra espada. Então, tipo, agora provavelmente, ó... Eu ganhei ali uma outra espada que parece ser uma Long Sword, né, mano? Não sei o que que é isso aqui. E agora batendo eu ganho um milhão. Ah, e agora eu preciso derrotar cinco demônios, né? E de vez em quando muda a missão. Eu tô meio que fazendo algumas coisas em casa. Então, eu tô deixando aí ficar, vou e volto. É... Por isso que eu tô vendo o quanto que a gente conseguiu ali. E eu acho que a gente vai conseguir, tipo, as coisas bem rapidinho aqui agora. E... Deixa eu ver qual que é dessas duas demônios. Ando dizendo que tu é um demônio... Tá, eu parei. É... Pra onde que a gente tem que ir, cara? Ah, tá... Aparentando que é pra essa direção. Demônios. Será que é pra cá? Deixa eu dar TP. É... Eu acho que eu fui pra ele errada. Eu acho que é um pouquinho ali pra frente, né? Cara, o que faz mais sentido eu acho que é ser aqui, não? Ah, é aqui mesmo. Ah, derrotar eles eu acho que não vai ter muito problema, não. Cadê? Deixa eu ver... Você, demônios? Ah, é aqui mesmo. Vamos pegar a espada aqui. Nossa, mano. Muito safe, cara. E é eles mesmo, mano. Isso que eu nem virei Sayajin, né? Nossa, eu usei o soco ali. Ah, tá. Finalmente. Deu se eu usar o haki do... Ah, deixei ele estunado por um tempinho, ó. Legal, legal. Legal, mano. Tá, aqui já deve ter ido. Tem mais demônio pra poder derrotar aqui? Flame Briefing? É, eu ainda não peguei a última... A última... A última habilidade do... Da respiração, mas logo, logo eu vou pegar. Ah, isso aqui vai ser de boa, cara. Isso aqui... Essas missões... Eu acho que eu tô bem mais forte, tipo, do que as missões, tá ligado? Tipo, eu acabei upando muito. Mas, tipo, óbvio... Ah, tá. O que tá upando é o level aqui. Ah, tá. Entendi, entendi. É isso. Ah, pô. Se eu continuar assim, logo, logo... Ah, cara. Eu vou vazar aqui, porque senão... Ai, deixa eu voltar lá já, porque a gente tá concluindo as missões muito rápido. Tipo, isso é bom, tá ligado? Porque isso significa que a gente tá evoluindo rápido também, né? Vamos subir. E aqui a gente já vai entregar a missão. E vamos ver o que a gente tem pra próxima aí, né? Ah, agora eu tenho que ganhar velocidade. Aí é B, ó. Mais um. Dessa vez, o que a gente pegou ali? Tá, eu tenho que ver o que eu vou ganhar nas missões. Ah, tá. Agora eu preciso ganhar 25 milhões de chakra. Mas eu tenho que ver nas missões, tipo, olhar aqui e ver o que eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar uma bomba espiritual, tá ligado? Eu devo ter ganhado alguma coisa aqui, que eu não sei o que que é. A durabilidade... Ah... O do portal aqui eu não ganhei nada. Do chakra, ainda continua no Shidori. Ah... Na espada a gente ganhou uma outra habilidade, que é o... Onigiri. E tem mais alguma coisa? Cara, o problema é que é tanta... Tanta tecla... Que a gente nem sabe mais o que... O que a gente usa. Ó, tem... Na espada aqui... Tem o M. Tem o N. Tá, é tudo habilidade que tá demorando. Não tô gostando disso. Tem o O. Cara, eu vou trocar pelo O. Acho que o O não é uma boa habilidade, não. Vamos pegar aqui. Ó, confirmar. Vamos lá. Nossa, mas tudo demora? Tipo, eu entendo que pode ser forte e tal, mas tudo demora, mano. Essa daqui é brabíssima. Bom. O Pachakra, né? Bomba espiritual. Eu não sei se isso vai ser uma habilidade. O que que vai ser? Ah, 100 milhões em força agora. Deixa eu dar uma olhada pra ver o que que é essa bomba espiritual. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Chakra bom. Ah, tá. Isso daqui eu acho que é a Jinkidama que o Nicolas tava usando, ó. Nossa, é muito bonito esse efeitinho, hein? Bom, agora a gente tem que upar a força, né? Eu só preciso encontrar o lugar. Ó, e nessa aqui a gente vai ganhar o zero ali. Mais uma... Zero, né? Mais uma habilidade. E a próxima missão... Ah, a gente precisa derrotar um demônio de flecha. Um demônio de flecha? Tá, eu acredito que... Tá pra lá. Deixa eu só ver uma coisa que eu quero ver a questão do... Da habilidade ali. Pera. Eu não ganhei a habilidade? Ah, tá. Vem Chakra. Nossa, zero? Deixa eu ver o que que é isso. Tá, poxa. Caramba. Vou testar no demônio. Tá, vamos ver isso aqui. Aí, eu desabilitei o negócio aqui. Pera. Volta, Sayajin. Aí, voltamos. Deixa eu dar um hackzão nele. Tá, vamos dar uns... Nossa, esse daqui já matou. Pô. Aí é tristeza demais, cara. Deixa eu só dar esse hit aqui pra poder finalizar ele. Pô. Eu queria ter testado pelo menos o Jink Dama e tal. Pra ter um pouquinho de graça. Mas nem isso teve. Olha, ele spawnou aqui. Vamos jogar Jink Dama? Vamos ver ele. Mano, não tá dando nada de dano. Tipo, agora de espadachinha eu tô bem forte. Ó. Aqui já foi ele. Aqui é Vascão. Ok, agora eu vou ganhar o Ramon. Que isso? Lá é ele, mano. O que que seria esse Ramon aqui? Vamos ver. Deixa eu vir aqui em poderes pra gente poder ver. E... É o K, mano. Deixa eu ver o que que a gente ganha. Tá, deixa eu te transformar. Que doideira, mano. Deixa eu ver o que que ele faz aqui. Aproveite o poder do sol para desencadear ataques devastadores de eletricidade quando você atinge seu inimigo. Aumenta o dano de todas as habilidades em 30%. Legal, mas pelo que eu tô vendo, tipo, é o sol ou a gente pode utilizar em qualquer horário? Enfim, de qualquer jeito, agora... Deixa eu ver pra onde a gente tá indo. A gente tá indo pra cá. Então deixa eu já derrotar os... Os senhores... Saiyajins aqui. Cadê eles? Chega aí... Nossa, mano. Pior que eu lembro que, tipo, há um tempo atrás... Eu sofria pra derrotar esses carinha aqui, tá? Vem cá. Vem cá. Cara... Pior que eu... Então vamos fazer o seguinte. Usei o haki. Aí a gente vem aqui, ó. P. Nossa. Ai! Nossa, mano. Que apelão demais. Tá, aqui eu só vou ganhar um moneyzinho daquele jeito e tá tudo certo, mano. Mas eu sinto que eu tô bem forte, tipo assim, em comparação às missões, tá ligado? Que, por exemplo, eu poderia, tipo, ter mais um pouco de dificuldade pra fazer as missões. Eu tô, tipo, fazendo muito fácil. Mas não vou reclamar, né? Mais uma missão. A gente agora trocou a espada ali. E é isso aí. Agora eu tô batendo um milhão por hit, né? E outra coisa que eu preciso fazer agora... Nossa. Mano, sinceramente, velocidade é uma das coisas que eu mais odeio, pá. Mas faz parte. Ah, e agora é a hora que o meu amigo Nicolas chora. Porque é o seguinte. Eu peguei a missão do Frieza, né? Que é a missão que provavelmente ele tava. E o Frieza tá bem pertinho de spawnar. Tipo, eu sei que tá bem próximo. E eu já derrotei ele. Que vocês viram, né? Tipo, eu não vou derrotar de novo. Então, eu vou dar aquela derrotadinha no Frieza. Daquele jeitinho que vocês estão ligados. Mas daqui a pouco a pouco ele spawna. E aí tudo certo, meu parceiro. E o que é esse passo de batalha aqui? Como é que... Eu não ganho passo de batalha? Como é que eu faço passo de luta? Tá, eu tipo, tenho passo de batalha. Mas não sei o que eu faço pra poder desbloquear. É... Então tá. Ah, esse aqui eu... Ah, esse aqui eu posso reivindicar. Tipo, como eu peguei ali, eu já não sei. Enfim, mano. Vamos esperar o Frieza vir. Finalzinho aqui. Hora de acabar com o menino. Nossa. Joguei muito mal agora. Errei os ataques. Fiquei nervoso, né? Fiquei nervoso. É... Ligou a câmera aí, tá ligado? Já joga ali a Jinkidama. Nossa aí. Ai. Ai. Ainda pegou em mim, mano. Mas beleza. Morto. Tá me atacando ainda o bicho. Tá me atacando. E ó, Nicolino. É... Acho que aí eu tenho uma triste notícia pra você, hein? Porque eu concluí a missão, hein? Eu não sei se ele concluiu porque ele falou que não tava conseguindo concluir, né? E agora eu acabei concluindo aí. Deixa eu vir pra cá e já conclui a missão aqui. Porque daí eu acho que a gente meio que começa uma nova saga aí, ó. Ah, legal, legal. Tamo com 100k de yen ali. Vambora, né, mano? Tem mais coisa pra gente poder fazer. E agora a gente tem que pegar 1 bilhão de chakra. Eu acho que não vai ser tão difícil porque eu dei uma farmadinha aqui no chakra. Mas a gente precisa de 1 bilhão de chakra, 1 bilhão de durabilidade e 1 bilhão de força. Vambora, né?